Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Joaninha, sejam bem-vindos. Rita Berma é uma das minhas ilustradoras preferidas e claro que eu estou dando pulinhos de alegria por poder compartilhar com vocês este livro. Ele foi lançado no início do mês de outubro e eu estava contando os dias para sua chegada. Eu fiz a compra na Amazon Japão, publiquei aqui no canal o vídeo de unboxing desta compra, dando maiores informações e inclusive falando sobre o valor pago. Eu deixo indicado na tela final. A Rita tem por hábito compartilhar nas suas redes sociais o processo de construção de suas obras e desde quando ela publicou os primeiros traços deste livro eu já fiquei encantada. A África é um continente que sempre me despertou curiosidade e passear por estas imagens é a oportunidade de viajar, de conhecer novas culturas e de me divertir sem sair do lugar. É uma viagem colorida. O livro tem o formato e tamanho iguais aos livros anteriores que exploravam a Europa e a Ásia. A folha também me parece a mesma, branca lisa, com uma gramatura aproximada 120. A edição segue muito caprichada, com o verniz localizado na capa. Novamente, ao final do livro, há duas páginas para teste. E eu tinha esperança que no verso não houvesse ilustração, mas infelizmente o verso da primeira página é com imagem, ou seja, só dá para testar materiais secos, como lápis de cor, giz de cera, giz pastel. A outra página, por sorte, no verso tem uma vitrine com as publicações anteriores da artista e ilustrações menores. Então, caso eu teste algum material que transfira, consigo evitar de pegar essas ilustrações menores e aí não danifica. A Rita já explorou os continentes europeu e asiático e agora a África. O que me dá a esperança de ver uma publicação com o continente americano e o Brasil sendo ilustrado por esta artista que eu tanto admiro. As primeiras ilustrações do livro já dão um spoiler dos locais que serão explorados. O continente africano é o terceiro continente mais extenso, com cerca de 30 milhões de quilômetros quadrados e cobre aproximadamente 20% da área total de terra firme do planeta. É o segundo continente mais populoso, com cerca de um bilhão de pessoas, o que representa um sétimo da população mundial com 54 países independentes. É uma cultura imensa para ser explorada e eu acho que a Rita foi muito feliz nas suas artes. O primeiro local é o Egito, um país que liga o nordeste da África ao Oriente Médio, remonta ao tempo dos faraós, monumentos construídos milênios atrás, ficam localizados ao longo do fértil vale do rio Nilo, como as colossais pirâmides de Gizé, a Esfinde, além do tempo de Karnak, que é repleto de hieroglifo, e das tumbas do Vale dos Reis, ambos em Luxor. A capital Cairo abriga monumentos otomanos, como a Mesquita de Mohamed Ali e o Museu Egípcio, com uma coleção de antigüidades. É um país que está na minha lista de prioridades para conhecer, eu tenho fascínio pela cultura egípcia e sua mitologia, desde a época da faculdade, sou uma estudiosa da região, claro que isso muito atrelado à minha formação, que é história, fui professora da disciplina por alguns anos, então sempre que ensinava história antiga para os meus alunos, tinha muito prazer em fazer, porque é um assunto que realmente eu gosto bastante. A oportunidade para conhecer o Egito ainda não aconteceu, mas com certeza farei esta viagem em algum momento. Após o Egito é hora de passear pelo Quênia, que engloba savanas, regiões dos lagos, o impressionante Grande Vale do Rift e planaltos montanhosos, além de ser um local com animais selvagens, como leões, elefantes e rinocerontes. A partir da capital, que é a Nairobi, é possível sair em visita para o Parque Nacional, que oferece acesso ao Monte Kilimanjaro, que fica na Tanzânia, que é a próxima parada que a Rita vai fazer. É um país na África Oriental, conhecido por suas vastas áreas selvagens, como as planícies do Parque Nacional, uma das mecas do safari, que é habitada pelos cinco animais de grande porte mais difíceis de serem caçados, o elefante, leão, leopardo, búfalo e rinoceronte. Outro destaque desse país é o Parque Nacional do Kilimanjaro, onde fica a montanha mais alta da África. Dos países do continente africano, sete são ilhas, entre elas, a ilha de Madagascar, que é a maior da África e a quarta maior do mundo, famosa por inspirar diversos filmes. Esse arquipélago, banhado pelo Oceano Índico, é um verdadeiro santuário nacional, cercado por praias paradisíacas, densa vegetação e com um mar diferente de tons de azul. A nação tem milhares de espécies de animais que não são encontrados em nenhum outro lugar, como os lêmores, além de florestas tropicais, praias e recifes. A próxima parada será na África do Sul, que fica na extremidade sul do continente, com vários ecossistemas diferentes, com possibilidade de safaris no interior do país para visitar os animais de grande porte. Lá tem praias, vinícolas, colinas, florestas e lagoas. E saindo deste país, chegarei em Mali, que é o sétimo maior país africano. E uma curiosidade sobre Mali é que ele não tem saída para o mar. Lá a população é predominantemente rural. Infelizmente, Mali sofre de grande insegurança, principalmente no centro e norte do território, devido à atividade de grupos fundamentalistas islâmicos. E essa insegurança, por conta desses grupos fundamentalistas islâmicos, junta-se também a uma forte instabilidade política. Então, para os turistas, não é um destino muito seguro e recomenda-se sempre permanecer na capital. Para finalizar o passeio no continente africano, Marrocos tem a quinta maior economia do continente africano, está localizada ao norte da África e tem dois oceanos como o quintal, o Atlântico e o Mediterrâneo. Possui uma cultura muito rica e diversificada, de forte representatividade dos povos árabes e berbéis, contendo também muitas influências europeias. São aspectos culturais típicos do país, o funcionamento dos curtumes, a produção de joias, os mercados de rua e a escrita kufika, que me parece inspirou a Rita na hora de construir este título aqui. Me lembra muito esse formato de escrita. Saindo do Marrocos, a Rita vai fechar esta viagem com ilustrações representativas para todo o continente. E claro que este resumo é o fechamento perfeito para esta viagem. É um livro com ilustrações lindíssimas que me agradam demais e que me despertam a vontade de conhecer novas culturas, de viajar e de colorir muito. Me conta nos comentários qual destes países você visitaria primeiro e não esquece de deixar a hashtag África Colorida para eu saber que você assistiu até o final e marcar seu comentário com um coraçãozinho. Aqui do lado eu vou deixar indicado dois conteúdos que podem te interessar. Seguimos conversando e nos vemos no próximo vídeo.